Boa noite que Deus e os céus te guardem nesta noite eu vou orar por você mas antes de orar eu tenho algo da parte do Senhor para te entregar abro coração para ouvir essa revelação da parte de Deus sabe a inveja contra a sua vida o Senhor manda te dizer que ela vai cair sozinha sabe as perseguições que você tem sofrido o Senhor também manda te dizer que essas perseguições cairão sozinhas aleluia deixa eu falar uma coisa para você da parte de Deus eu perguntei ao Senhor para quem seriam as pessoas que ele estaria levando a minha oração desta noite e o Espírito de Deus me tomou e falou para mim que eu estaria orando por alguém e se você está recebendo esse áudio e vai receber a oração Deus não se engana acredite nisso é para você mesmo o Senhor falou para mim que eu estaria orando por alguém que tem sofrido muitos ataques já sofreu muitas perseguições já sofreu muitas invejas muitas vezes o seu coração bom fez você confiar em pessoas que depois essas pessoas te decepcionaram mas elas não conseguiram te destruir sabe porque Deus ele é muito fiel aleluia porque Deus ele é muito poderoso na sua vida Deus ele tem te guardado Deus ele tem te direcionado eu vou orar por você mas antes eu tenho que te entregar algumas coisas da parte do Senhor existem coisas que Deus permitiu que acontecessem na sua vida não foi para te ver sofrer mas foi para você aprender para que você tivesse experiências você não pode contar os seus sonhos para todas as pessoas você não pode desabafar as suas lutas as suas guerras com todo mundo pois existem pessoas e você você sabe disso porque você já teve prova disso existem pessoas que só se aproximaram de você para tentar te prejudicar pareciam que eram amigos pareciam que eram pessoas verdadeiras mas depois o próprio Deus te revelou que elas não eram nada daquilo que elas pareciam ser mas a mão do todo poderoso te guardou não foi verdade não é verdade a mão do todo poderoso te protegeu contra a investida dessas pessoas falsas que pareciam que eram amigas e não eram de verdade por isso nesse momento manda o Senhor o Senhor te dizer tenho te guardado tenho te guardado tenho te guardado tenho te livrado tenho te protegido e essa inveja vai cair sozinha essa perseguição vai cair sozinha essa luta vai cair sozinha só prepara prepara o teu coração não duvide não duvide acredite que eu sou Deus que faço que eu sou Deus que opero e quando eu opero ninguém pode impedir o meu trabalhar nessa terra aleluias o Senhor toma minha boca nesse momento para te dizer aqueles que tentaram te jogar no calabouço aqueles que tentaram te jogar na cova aqueles que tentaram te prejudicar verão o meu agir na sua vida verão que eu sou Deus fiel na sua vida manda te dizer o Senhor nesse momento e se você crê diga eu creio diga eu recebo eu tomo posse aleluia essa inveja essa inveja essa perseguição não vai ficar de pé na sua vida pois a ordem virar de Deus para ela cair por terra para ela bater em retirada eu quero que você se apegue com Deus na oração que eu farei hoje nessa noite e eu tenho certeza que os céus eles vão operar na sua vida esta oração que eu estou fazendo é a oração da noite melhor que eu vou fazer mas eu não sei qual horário você vai ouvir ou qual horário vai chegar até você mas no horário que chegar até você será uma resposta será um sinal de Deus que ele é contigo na terra aleluia eu quero que você nos comentários escreva o seu nome e qual a área quais as áreas que você sente que está sofrendo perseguição e inveja escreva a área ou as áreas eu estarei orando e apresentando a Deus e tenho certeza que ele vai te dar a vitória se você ainda não deixou seu gostei eu gostaria que nesse momento você clicasse em gostei é muito importante toda vez que você clica em gostei o youtube entende que você gosta do que você recebe desse canal então ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal e elas serão tão abençoadas como você está sendo e se você quer receber outras orações como essa todas as noites e as orações do dia e as orações da meia noite e você não se inscreveu ainda então nesse momento você deve clicar na palavra inscrever-se que está em letras vermelhas clique em inscrever-se ative as notificações através do sininho o símbolo do sininho que está aí você deve clicar também no sininho e logo após na palavra todas desta forma todas as orações que eu colocar aqui você vai ser uma das primeiras pessoas a receber eu quero que você abra o coração para o pai para o filho e para o divino espírito santo estarei orando nesse momento por você Senhor nosso Deus e nosso amado pai nesse momento de oração eu entro na tua santa e poderosa presença e eu estou orando por alguém nesse momento que o teu espírito me revelou que estaria passando por uma inveja por uma batalha por um levante muito grande estaria orando por alguém que tem um coração muito bom mas meu Deus já tentaram derrubar essa pessoa pessoas já passaram por esta vida com muita falsidade foram muito muitos falsos com esta pessoa quase derrubaram esta vida e essa vida só não caiu porque o Senhor foi Deus fiel pois o Senhor foi Deus zeloso pois o Senhor foi Deus que guardou e livrou e por isso essa pessoa está de pé nesse momento de oração meu pai eu peço a ti faz essa inveja cair por terra faz esse levante cair por terra faz meu Deus esse olho grande essa perseguição cair por terra porque essa luta não é maior do que o Senhor porque essa guerra não é maior do que o Senhor porque esse levante não é maior do que o Senhor e quando o Senhor age ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor na vida de uma pessoa e nesse momento meu Deus como profeta eu quero declarar que a vida dessa pessoa se levanta que a vida desta pessoa meu Deus vai ter reviravolta da parte do Senhor e quem não acreditou meu Deus na vitória quem não acreditou no milagre verá meu Deus o testemunho do Senhor na vida desta pessoa como profeta eu declaro isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus levante a mão direita e diga eu creio diga eu recebo ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre e você que crê diga amém e diga graças a Deus ovelha querida é assim que eu chamo as pessoas que Deus tem apresentado esse canal e Deus tem me usado para orar tenha certeza que Deus está na sua guerra na sua batalha e essa inveja essa perseguição vai cair sozinha em nome do Senhor Jesus eu queria te pedir algo muito, muito importante nós não podemos só querer pedir as bênçãos mas nós também temos que ser instrumentos na mão de Deus nessa terra eu gostaria que quando acabasse o áudio você clicasse em compartilhar e você nesta noite enviasse esta oração para no mínimo sete pessoas e seria muito bom se fosse sete pessoas que nunca ouviram uma oração minha me ajude a evangelizar o Brasil e também o mundo o mundo precisa de Deus o mundo precisa estar mais perto do Senhor seja um instrumento na mão dele amém e se você não me conhece a partir de hoje eu serei profeta de Deus em sua vida e estarei orando aqui no Youtube todos os dias pela manhã e pela noite por você e com você se você ainda não me segue no Instagram me siga no Instagram Bispo Bruno Leonardo lá eu estarei te falando o salmo da sua vida vai ser muito forte para você não esqueça compartilhe com no mínimo sete pessoas que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe